Tem que usar a criatividade, né? Nesse momento. Olha, agora você vai conhecer o ELMO. Ele é um protótipo de capacete de respiração assistida que reduz a necessidade de respiradores pulmonares artificiais. O ELMO é a promessa para desafogar as UTIs no Estado, que já estão saturadas de pacientes com Covid-19. Ele envolve toda a cabeça do paciente, que recebe um fluxo de oxigênio para normalizar a respiração. A expectativa é de que você reduza, em metade dos casos, a necessidade de intubação e, portanto, de transferência do paciente para uma UTI. Então, em metade dos pacientes, ao aplicar o ELMO, eu consigo tratar onde ele está, por exemplo, pode ser uma enfermaria, pode ser uma UPA, eventualmente, uma sala de emergência, e não precisar usar um ventilador nem transferir esse paciente. Fazer o tratamento onde ele está. Então, isso é essencial, porque eu diminuo a demanda por leite de UTI. Poderão ser usados para outros pacientes mais graves, que precisam realmente estar ali. O novo equipamento tem um custo de 300 reais, bem menor do que os respiradores utilizados em UTIs. O modelo passa por ajustes para entrar em testes com pacientes internados no Hospital Leonardo da Vinci. A produção envolveu o poder público, pesquisadores de universidades cearenses e entidades de estímulo à pesquisa. Aqui, ocorreram todos os testes, com todos os equipamentos, laboratórios, maquinários necessários, que cumpram todos os pré-requisitos do Comitê de Ética e Pesquisa da Escolução de Pública. E já fizemos todos os testes em humanos, para que depois dos dias 8, 9, nós poderemos já ser usados em pacientes lá no Leonardo da Vinci.